Tá gravando... Ela quer se mover com o crime bombido! Quer se mover com o crime bombido! Ela é capaz disso! Não brigou, não, mas não... Já vai começar brigando... E aí, pessoal? Uhuuu! Hoje, o vídeo tão esperado de como a gente se conheceu. Ó, me pedem pra falar disso? Muito tempo. Só que eu tenho um problema. Eu não sei resumir. Você vai ter... Ele vai ter que me ajudar. Eu sei, eu ajudo. Fica tranquila. Eu acho que eu tô branca demais. Calma aí, cara. Tá. Quer que eu comece? Primeira parte, como aconteceu ali pra gente se encontrar, né? Então, eu estudava nutrição. E na época, o meu tio... Aliás, ele trabalha até hoje no Flamengo. Pai da minha melhor amiga desde a infância. E aí, eu pedi pra ele um estágio. Deu certo! Ele me botou pra trabalhar, ser estagiária na base. Entrei em junho de 2017. Aí vai. Cheguei hoje na frente. Não, dá pra ver. Aí, em julho de 2017, a gente se conheceu, né? A gente não se conheceu, a gente se viu. É, a gente se viu. Porque, tipo assim, ela entrou lá no Flamengo, então... A menina bonita e tal. Aí, o pessoal fala, né? Normal. O pessoal comenta. O que foi? Fala, fala. Não, eu já fiquei com raiva. Tu comenta? Não, cara. O pessoal falou que você entrou lá. Tipo, que tinha uma menina bonita lá. Ah, tá. Entendeu? Ah, vai. Que ela tá puta. Sué. Era ela a menina. Ela tá com raiva. Sué. Aí, eu fiquei sabendo. Eu encontrei ela algumas vezes, né? Vi. Eu te vi algumas vezes. Você não me viu. Ela não ficava muito no profissional. Eu já era do profissional. Eu não sabia da existência dele. Eu tava no profissional treinando, assim. Eu ia pra poucos jogos. E eu fiquei sabendo que ela ia estar na parte do profissional. Pra fazer pisagem, né? Dos meninos mais jovens. Aí, eu falei. Pô, vou lá. Na nação dada. Cara, só que deu tudo errado. Porque chegou lá. Tipo assim, nem era a minha vez de fazer o percentual, sabe? Eu fui lá. Na hora que eu saía, ela tava do lado de fora. Só que eu saí tipo, puto, né? Que meu percentual deu alto. Falei. Cara, impossível. Saiu fazendo escândalo. Aí... Tipo, eu falei. Impossível. Não tem como. Eu fiz percentual há dois dias. E nisso, ela tava tipo ali, do lado assim. Me vendo. Aí, me chamou a atenção. Fazendo escândalo. Todo mundo olha. E acabou quando eu olhei pra ela, eu fui embora. Isso. E aí, foi a primeira vez que eu vi ele. Que isso? Eu ouvi. Aí, eu achei ele bonitinho. Comentei com a minha amiga. Falei. Pô, menino bonitinho. Ele... Ele é do... Ele é da base? Enfim. E aí, passou. A gente só comentou também e... Tchum. Passou. Aí, a gente já tá falando pra caramba. Depois disso, ele me mandou uma mensagem no Instagram. Foi alguns dias depois daquilo. E não respondi. Já aceitou. Hã? Você visualizou. Eu vi. Ela aceitou a mensagem. Eu não acertei. Apareceu lá visualizado. Por isso que eu acho que nessa época não tinha... Não, não tinha nada disso, não. Que você me compara. Não. Aí, eu comentei com a minha amiga. E aí, era no final de semana, né? É. Eu sei que quando eu fui mostrar pra ela, ele tinha apagado a mensagem. Óbvio. Ficou bravinho que eu não respondia. Eu mandei a mensagem. Ela visualizou. Ele respondeu. Eu apaguei. Falei. Pronto. Aí, eu falei. Não, ele mandou. Pera aí que eu vou responder. Tudo é tática. Aí, eu respondi. De maluca. Ele já tinha apagado. Aí, eu... Tudo bem. E você? Tudo bem que eu precisava. Aí, a gente começou a conversar. É. A gente começou a conversar. Falei. Para que eu levava pra almoçar. Ele falou que ia me levar pra almoçar no japonês. Top. Cone. Ele me levou num cone. Aí, no Rio Centro. Pô. Coisa linda, Fê. O preço eu tava com... Baratinho. Cabelo ao bolso. Baratinho. Falei. Ali mesmo. Aí, a gente se conheceu ali, né? A gente conversou pra caramba. Eu até assisto jogos às vezes, tu falou. Mas, eu nunca te vi. Eu expliquei pra ela. Minha família inteira flamenguista. Flamenguista. Doente. Aí, eu expliquei. Não, eu não jogo muito. Isso era de julho. Eu não jogo muito ainda. Porque eu acabei de subir e tudo mais. Aí, a partir daí, ela começou a assistir os jogos. Aí, eu falei. Olha. A chance de eu entrar é muito pequena ainda. Começa a assistir o jogo no segundo tempo. Aí, eu assistia. Começava no segundo tempo, eu começava a assistir. Aí, ele entrava, tipo. Faltando cinco minutos pra acabar o jogo. Quando ele entrava? Aí, não. Só que eu conseguia ver ele jogando. Enfim. Aí, a gente começou a se falar todo dia. Mas, como eu trabalhava no Flamengo também, isso não... Não era permitido. Não era permitido. Ela quer se envolver com ele. Envolvido. Cara, cara. Como isso que eu sei? Ela quer se envolver com ele. Gente, a gente ficou conversando, se falando. Eu tava namorando com ele já. Porque foram sete meses de enrolação. Não, conhecendo um ou outro. Sete meses pra conhecer? É, eu logo tenho que ir com calma. Não. Não valia nada. Eu demorei cinco meses pra conhecer a família dela. Porque ela ficava amigurada. Como que eu ia apresentar? Minha mãe ia cair dura no chão. Como é que eu ia apresentar pra minha mãe alguém que não tava me passando confiança de que era algo sério? Ah, eu não sabia disso. Se falasse... Se falasse só... Lá atrás, pô. Cara, uma semana, pronto. Quanto tempo tem? A gente tá falando há 11 minutos? Meu Deus. Ah, vai ter que ter partido, parte 2. É. Ó, me pedem pra falar disso. Ela quer se envolver, foi envolvido. Como a gente se conheceu. Parte 2. A gente tava realmente quase namorando já. Deixa eu só voltar um pouco. A gente, essa metade pra cá, estávamos quase... E aí, cara, uma coisa que ninguém sabe. Nesse meio do caminho, eu comecei a jogar. De verdade. Só que a gente já ficava. A gente já... E pra ela, isso foi muito difícil. Ela torcia pra eu não fazer gol. Eu torcia pra ele jogar mal. Ela torcia pra eu jogar mal. Sabe por que, gente? Vou contar pra vocês. Porque, sempre que ganhava, ou que ele fazia gol, Chubia mensagem, entendeu? Imagina, fazia gol no Flamengo. Chubia mensagem. Aí, eu torcia pra ele jogar muito mal. É sério, não tô brincando. Quando ele fazia gol, eu ficava triste. Eu vou dar uma mensagem pra ele. Eee, fez gol. Bem chateada. Masuca, essa porra. Aí, depois que o Flamengo ganha, tem o quê? Comemoração. Isso aí é a cabeça dela. Então, pra quem fica falando besteirinha aí, entendeu? Ó, eu já conheci ela muito antes de eu jogar, entendeu? Para de balançadinha em vocês. Isso me estressa. Aí, tá. Chegamos em dezembro. Fomos pra Orlando. E não foi algo, tipo, combinado, né? É, não. Ela era maluca, ela só me seguiu mesmo e fui. Mentira. Essa é a minha melhor amiga que eu falei, minha prima. Tem casa em Orlando. E aí, eu fui pra casa dela. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei a viagem inteira com o Lucas e com a família dele. Passamos Natal juntos. Passamos Réveillon no parque da Disney. Quando aqueles fogos começaram, eu falei, ele vai ajoelhar agora que eu me pedi em namoro. Aí, eu vendo os fogos só assim, né? Tipo, tá acabando. Ele não tá me pedindo em namoro. Ele não me pediu em namoro. Ele não me pediu em namoro. Por quê? Isso não existe. Aí que entra. Eu ainda não conhecia a família dela. Aí, já foram quase cinco meses. Entendeu? E eu não conhecia a família dela. Não, não. Mentira, não. Não vamos começar a falar disso, não. Vamos pular assunto. Não me pediu em namoro. Não me pediu em namoro. Ai, tá. Ai, tá. Eu voltei. Eu voltei arrasada. Ai, eu voltei arrasada. Eu acho que ela percebeu isso também. Por isso ela ficou nessa expectativa. Que eu te tratei de um jeito que você não esperava, certo? Não. Que eu tinha meus amigos lá e tudo mais. E eu tratei ela realmente como namorada. Sim. Né? É. Só que eu realmente queria conhecer os pais dela antes. E aí passou. Virou o ano. A gente cada vez mais próximo, cada vez mais juntos. Calma. Voltamos em dezembro. Falei pra minha amiga. Eu falei, Karina, olha só. Ele não me pediu em namoro nessa viagem. Se ele não me pedir em namoro até meu aniversário, aí acabou. Aí eu não vou ficar mais com ele. Ela tinha essa mania. Mania não. Ela metia um textão lá. Metia um textão. Falando que, olha só. Olha, acabou. Segue sua vida, não sei o que. Ela queria trabalhar sob pressão aqui. Maracana lotada todo final de semana. 60 mil pessoas. Ela queria meter pressão no pai. Calma aí. Deixa eu falar. É porque eu tava... Gente, eu tava me apegando real. Eu falei, vou sofrer. Vou sofrer. Não quero. Aí fazia um textão. Aí ele vinha, ah, tô gostando de você. É, ela já me abafa. Nessa partida, ela já me abafa. Todo fofinho. Aí eu falei, ah, então tá bom. Ela falou, te amo. Mas... Mas... Ok, vamos continuar. Aí teve a segunda vez que eu... Outro textão. Não quero. Agora eu não quero. Nananã. Aí na terceira vez do meu textão... Mas isso que é um sujeito, gente. Sete meses. Sete meses. Três textões. Então, ok. É, foi de bom. Na terceira vez ele falou, olha só. Se você realmente não quiser, ok. A gente não fica mais junto. Eu vou te deixar em página. Nananã. Aí eu... Quando eu entendi a jogada dela... Tipo, não, é sério. Eu sabia que ela tava chateada e tal. O que ela queria. E aí eu falei pra ela. Se você quer ir, então vai. Não vai falar mais nada sobre isso comigo. Acabou. Segue tua vida. Porque eu já te falei o que eu quero. E eu tô curtindo o que a gente tá construindo. Aí rapidinho ela ficou na tela. Aí eu comecei a namorar sozinha. Eu desisti. Comecei a namorar. Não, eu tinha me programado pra pedir ela em namoro no dia do aniversário dela. Só que eu joguei em Volta Redonda. É longe do Rio. E eu cheguei faltando tipo meia hora pra acabar o dia dela, né. O dia do aniversário dela. Aí eu fiquei lá. Conheci os pais dela. Conheci a família dela. Tudo que eu precisava. Que eu sempre falei com ela. É. Seis dias do aniversário dela. Eu fingi que a gente brigou, né. Que eu gosto de fazer um clima, assim. Eu gosto de ter todo mundo. Você acha? Preciso conversar com você. A gente tava brigando por mensagem, né. Eu tava brigando sozinha. Aí ela não sei entender nada. Aí eu falei. Cara, vem aqui. Porque é sério. Então ela já veio nervosa pra caraca. Enquanto isso em casa eu preparei o quarto inteiro. Minha mãe e meu pai me ajudaram a decorar. Já tinha comprado os presentinhos. Não sei o que. Ai, que fofinho. Papetei ela em namoro. Tudo certo. Aí ela entrou em casa com a cara de choro. Aí ela. Que que foi? Eu falei. Não, vamos pro quarto. Porque eu não quero falar na frente dos meus pais. Ela falou pros meus pais assim. E a gente entrou no quarto. Aí quando entrou no quarto. Eu acendi a luz. Tava tudo decoradinho assim. Aí escrito se ela queria namorar comigo. Ela chorou igual. Ela chorou pra caraca. E a gente começou a namorar. Então. Demoramos sete meses pra começar a namorar. Foi assim. E depois. Depois começamos a namorar. Nove meses depois de casamos. E vai fazer cinco anos que a gente tá junto. Agora. É isso. Então foi assim que a gente se conheceu. Essa é uma parte da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Amo vocês. Essa menina aqui tá muito feliz com vocês. Valeu? Eu também. Amo vocês pessoal. Pai em Deus e nas crianças. Iiii. Começou. Vai, puxa, vai... Ela quer esse motivo envolvido? Quer esse motivo victim Cinema. O que é isso?